DJ 7W, o bravo da putaria DJ 7W, convoca todas as cadelas Vem, vem, vem roçando, vem roçando, cachereca Vem, vem, vem roçando, vem roçando caché Tá bem, vem, vem roçando, vem roçando caché Onde nós vai fazer o filme, só eu e você Dentro do meu quarto eu te boto pra gente Você pediu agora toma câmera em ação O dois tá gravando, vai, desce com o bucetão O dois tá gravando, vai, desce com o bucetão O dois tá gravando, vai, desce com o bucetão Vai, desce com o bucetão O centro, centro, centro O dois tá gravando, vai, desce com o bucetão O centro, 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 centro O dois tá gravando, vai, desce com o bucetão Vai, desce com o bucetão O centro, centro, centro O dois tá gravando, vai, desce com o bucetão DJ 7W O bravo da puta aí 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 O bravo da puta aí